Música Para quem vive aqui sabe que em época de chuva as pessoas ficavam sobressaltadas, com medo e a gente viu o pânico de algumas famílias em regiões que ainda não tem essa proteção. Música O que nós estamos fazendo nesse momento? Música E já começaram também as obras da nova rodoviária. A terraplanagem está avançando, termina agora esse mês e nessa área aí vai ficar a nova rodoviária. E aí já são as máquinas trabalhando, tá vendo aí? Música Esqueceu da ponte? Não, a ponte vai acontecer. Essa semana estamos depositando o recurso da ponte na conta bancária conforme contrato para a realização da ponte. Estamos depositando 250 milhões de reais nessa conta para dar sequência a cumprimento do contrato da ponte. Música As obras já são do metrô. Você que passa aí na BR-324, você deve estar vendo obras nas laterais, na pista lateral à BR. Essas obras aí são sim do metrô. Música Nós construímos em Ilhéus o Hospital Costa do Cacau, que foi um grande investimento. Estamos construindo agora uma UPA, unidade de pronto-atendimento. Estamos construindo um posto de saúde, uma praça de saúde. E vamos entregar essa unidade de parto de alta complexidade para uma unidade materno-infantil para o município de Ilhéus. Então, aqui eu sorriso no meu rosto alegre, como quem tem orgulho de poder afirmar, na história de Ilhéus, Nenhum governador investiu mais do que eu em saúde pública, em infraestrutura. Música Eu diria que eu sou um ser coletivo. Música Olha, o governador da Bahia, o Rui Costa, é um excelente governador. Pessoa boa, pessoa equilibrada, pessoa trabalhadora e competente. E eu tenho trabalhado muito com ele, temos trabalhado muito, discutido os temas do Brasil com ele, dentro do Fórum de Governadores. Ele tomou medidas importantes agora de contenção do vírus, conseguiu também, nós estamos conseguindo aqui reduzir a transmissão. Tem sido um bom trabalho conjunto. Concluímos mais uma etapa de intervenção para a requalificação, melhoria e infraestrutura do Roberto Santos. São mais de 50 milhões de investimentos, já entregamos várias etapas. E agora é a vez da nova ala de hemodiálise. E o trabalho continua de melhoria progressiva para melhorar esse que é o maior hospital do Norte e Nordeste do Brasil. Temos muitas obras, como eu disse aqui, só de policlínica eu tenho aqui para entregar duas em Salvador. Uma em Ribeiro Pombal, outra em Serrinha, outra em Itaberaba, outra em Brumado e outra em Onato. Agora no mês de maio, já são seis policlínicas que nós vamos entregar agora no mês de maio. Então eu estou ansioso para andar a estrada, estar junto aí do nosso povo. Que Deus nos abençoe, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.